Bora lá então dar continuidade aqui à nossa gameplay do Days Gone. O jogo para mim está espetacular, está muito bom. Uma jogabilidade incrível. Pode ser útil. Então vamos continuar aqui a nossa história. Vamos ver o que é que eles vão dizer agora. Ei, não estás a responder pelo rádio? Yep. Não sei, estava... Não, 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 eu estou bem, estou bem. Estou... a tentar recompor-me, sabes? Estás a ferver. Estou com uma dor de cabeça. Estás a ferver? Não, 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 estou só, estou só cansado. Ok, fica aqui, descansa. Eu penso numa solução. Eu não preciso do raio de uma ama, eu estou bem. Merda. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, pensa. Vá lá, 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 vá lá Estou concentrado. Ok, então esta chama-se Lavandula angustifolia. Lavanda? Pois, eu ainda estou a pagar as propinas, por isso vou singir-me ao latim, mas podes chamar-lhe isso. Boa, faz rendir o peixe, força nisso. Ok, vá lá, dá-me as tuas mãos. Ok, então tens de colocar uma mão à volta da flor. Ok. E depois colocas a outra mão no caulo. Ok. Assim mesmo, e depois puxas devagarinho... Sabes, eu já arranquei ervas antes. Desculpa lá, mas isto não é uma erva, tens de ser gentil. Mas há alguma pressão? Ah, sim, mas não muita. Ok, pode ser? Vai. Aí tens, está perfeita. E ela não cheira lá muito bem. Ok, tu ficas com essa e eu vou apanhar mais umas e depois vamos. Então, porquê Lavanda? Bem, anda tudo empolgado no laboratório. Eles... Eles acham que há uma subespécie com monotropenoides mutados que produzem um linalool modificado que... Isso é tão... Uau! Obrigado, Einstein. Obrigado. Desculpa. Tem um químico que podemos usar para sintetizar um novo medicamento para queimaduras. De onde eu venho? A única erva medicinal é aquela que se fuma. Sabes, o buzzer conhece um tipo que tem uma quinta a uns 5 km daqui. Ah, excelente! O buzzer vai parar à prisão e tu vais com ele. Então, o que é que fazem mais? Armas químicas? Destruição maciça? Merdas assim? Não, 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 não. Bem, pelo menos eu não. Sim? Está no meu contrato. A minha investigação não se destina a fins militares. Ei, há aqui mais! Espera, para! Ah, anda lá! Água deve estar ótima! Pois, calma, espera, espera. O que é que foi? Bem, não era para parares isso. Diz lá, o que é que foi? É uma longa história. Ok, não faz mal. Podemos só passear. Eu gosto de passear. Então, fala-me das tuas plantas. A sério? Ok. Bem, este género em particular é bendício. Queres que pergunte? Significa que não é nativa daqui. Podes agradecer ao Ogden. Quem? Merda. Perguntei. Peter Skin Ogden. O primeiro explorador a passar por estas partes de Oregon. Ele e outros exploradores trouxeram todas as suas plantas e ervas medicinais. Algumas escaparam e agora cresce aqui. Sobretudo nas margens de pequenos lagos e lagoas. O primeiro explorador branco. Uau, vejam só. Todo politicamente correto. Não acredites nos estereótipos dos motares que vês na televisão. Somos até bastante charmosos. Claro. O MC tem uns quantos manos. Um é membro completo. Acho que não vi uma única pessoa de cor desde que cheguei a este... estranho paraíso remanso. É, o Jack até pediu a uns tipos que viessem de sacramento só para chatear os nossos rivais sequinedes. Não pediu nada. Não, pois não. Estou a gozar. O Jersey Jim é um velho amigo meu. Fui eu que o iniciei. Servimos na mesma unidade. Vem ao clube um dia destes. Eu mostro tudo. Ias gostar dele. É mesmo engraçado. Faz uma margarita do caraças. Bem, tenho de estar no laboratório cedo. Na segunda, portanto. Às 10 voltamos para a tua cama. Prometo. Como posso recusar uma oferta dessas? Ok, agora tenta tu apanhar. Lavanda. Tu queres que eu vá apanhar lavanda? Sim. E traz-me três plantas e não as esmagas. Ah, eu vou esmagá-las. Vá lá. Ah, apanhei uma. Muito bem. Esta? Sim. Continua. Última. Boa, trá-las cá. Uma flor. Uau, afinal ainda existe cavalheirismo em Farewell. Olha, se deixar de existir, a culpa não é minha. Ei! Oh, pobrezinhas. Ei, é essa que vamos fumar depois? Não, mas é que vamos beber. Eu faço um chá brutal com isto. Amém. Ei, ok. Se fores até à minha casa, eu faço-te o chá desde que me des boleia. Até lá. Ok, ótimo. Vais tornar-te um crente, se queres saber. E arranjamos uma cerveja para mim pelo caminho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, desculpa. Estou meio abandonado. Tu disseste alguma coisa? Ah, uma cena que a Sarah mostrou uns anos antes... Ah, enfim... Há uma planta que cresce aqui, chamada lavanda. Cresce à sombra, junto aos rios Margens dos lagos Vou ver se tem encontro Porra, mano Com estas dores eu já estou por tudo Mas caga na lavanda, traz-me uma cena para fumar Que se lixo, vou encontrar essa merda Vou fazer uma pomada para queimaduras E tu vais te calar Ah, ok Desculpa, mano Estou a dar em doido, percebes? Não te preocupes, Bruce, mano Vamos para a norte, juro por tudo Já não falta muito Não viste? Já, terminado E aí, o que estás aí? Tem algum tempo livre? Viste umas pedras? Boa semana Obrigado, mano Já passou Boa semana Boa semana Não, 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 não. O campo devagantes, estes caberões andam a tentar atacar as recolhas de provisões todas, não é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não E aí, Buzer. E aí, Buzer. Raios de porta. Ah, tem graça. Eu estava-me a lembrar como uma vez no verão a Sarah me levou a Bear Creek. Estávamos a apanhar lavanda e ensinou-me a fazer uma pomada para queimaduras. Ouve, eu sigo hoje. Ok? Dei uma vista de olhos pela montanha, desarmei armadilhas. O braço está quase como novo. Está bem. Ok. Vou só deixar a pomada aqui e... Ei! Dá-me só uns dias. Ok. Depois, arrumamos a norte, como disseste, e saímos destas pelunca. Claro. É. 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 Ó. É. 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 entanto? Estou aqui então Fomos atacados A sério Rippers Uns 20 talvez mais Cabrões dos Rippers Aquela menina que tanto te preocupava Sim, Alyssa Espera Onde é que está Alyssa? Desapareceu Levaram a Nael e a outros três O Elkay seguiu-se o que pôde Mas estão instalados em Belknap Crater Ele voltou para reunir mais homens, mas... Foda-se Ok, ouve Eu já vi o que esses filhos da puta fazem aos refeios Não vou esperar Foda-se 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se lhe fizeram mal, seus filhos da mãe juro-a que vos vou matar a todos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achados. Somos achados. Os livros mostram-nos o caminho. Os livros. Sim. Porquê que não encontraste tu o caminho? Estão mortos, imbecil. Não se vão juntar à tua seita de merda. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 Toma? O que é? O que é? O que é?